Nos caminham no meu sessão Galera, com a gente, essa música aqui, cantem juntos O fogo não pode apagar, por aqui eu não quero aparecer Achei lá no sol, acho que um simples alguém Essa chama que se sente amar, pelo meu nome sem se vender Rodilhado de estrelas, bebo sem te esquecer Estou pra ver um louco só, com muita dor do fogo só Alguém que pede pra você me acender Senta a minha escuridão, me mostra o seu clarão